olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia que é múltiplo de 12 mais um então primeiramente vou fazer aqui 12 mais 12 mais 12 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha é essa então aqui eu vou fazer mais três correntinhas para virar tá então aqui um dois três aqui na quarta correntinha um ponto alto aqui no mesmo lugar mais um ponto alto 1234567 correntinhas tá então agora vou pular aqui ó 123456789 10 11 e aqui na 12ª correntinha vou fazer aqui um ponto alto no mesmo lugar 2 uma correntinha e mais dois pontos altos então agora é só repetir uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas polo 123456789 10 11 e aqui na 12ª faço novamente dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos ok ok mesma forma que eu começo eu termino ok com os três pontos altos no mesmo lugar tá então aqui a segunda carreira uma duas três correntinhas viro aqui no mesmo lugar um ponto alto e novamente mais um ponto alto 1 2 3 4 5 6 7 correntinha aqui no meio do leque eu vou repetir novamente dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos 1 2 3 4 5 6 7 correntinha aqui no meio do leque novamente o leque tá então agora eu vou fazer a terceira carreira uma duas três correntinhas piro aqui nesse mesmo lugar mais dois pontos altos uma duas três quatro correntinhas agora eu vou contar as correntinhas aqui embaixo tá então aqui ó uma duas três quatro aqui na quinta correntinha vou puxar uma laçadinha lá e faço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas virar aqui nas correntinhas aqui nas correntinhas aqui na primeira um ponto alto aqui no seguinte 2 3 aqui na última 4 uma duas três correntinhas vou virar novamente aqui eu vou repetir novamente um ponto alto para cada ponto ok vai ficar assim tá então aqui no leque eu vou repetir um leque dois pontos altos uma correntinha e mais dois pontos altos então agora é só repetir uma duas três quatro correntinhas aqui na primeira carreira um dois três quatro aqui na quinta correntinha puxa uma laçadinha e passa um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas vira o meu trabalho é que vou fazer um ponto alto para cada correntinha então aqui no primeiro um ponto alto aqui no seguinte 2 três 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 quatro uma duas três correntinhas viram novamente é que eu vou repetir um ponto alto para cada ponto ok ok aqui no leque eu vou repetir um ponto alto ok aqui no leque eu vou repetir o leque de dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos agora é só repetir novamente a mesma coisa ficando assim então agora é só voltar a segunda carreira ok então vou repetir da segunda em diante tá então aqui uma duas três correntinhas viram aqui no mesmo lugar um ponto alto novamente mais um ponto alto uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas eu venho aqui no leque e faço aqui mais dois pontos altos uma correntinha e novamente mais dois pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo eu vou fazer aqui a segunda ea terceira carreira depois eu venho mostrar pra vocês como aprender mais uma vez tá bom então aqui eu fiz a segunda ea terceira carreira tá então aqui a seguir vou fazer mais três correntinhas vou virar aqui no mesmo lugar mais dois pontos altos uma duas três quatro correntinhas agora vou aprender aqui ó tá bem aqui ok puxa que a laçadinha passa um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas viro é que vou fazer um ponto alto para cada correntinha tá então aqui no primeiro 1 ponto alto 1 ponto alto 2 3 e 4 1 2 3 correntinhas viro novamente aqui vou repetir um ponto alto para cada ponto alto tá aqui eu faço o meu leque ok então é assim que eu vou aprender nessa parte tá então é só seguir fazendo da segunda carreira em diante então nessa parte aqui eu fiz uma carreira de ponto baixo depois voltei fazendo uma carreira de ponto alto ok então é isso se vocês gostaram já deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí